O tema agora é a obra no Maracanã. Aqui do meu lado, Ícaro Moreno, presidente da empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro. Ícaro, qual é o estágio atual da obra e quais são os próximos passos? O estágio atual, a parte da demolição, praticamente toda ela demolida. Estamos ainda demolindo a Marquise, dentro do nosso trabalho. E o próximo passo é a construção, a questão das fundações, praticamente 90% dela pronta. Vamos começar a construir os blocos agora, os pré-moldados, já o canteiro de pré-moldado. E a fundação já, enfim, dentro de dois meses já estamos levantando pilares para em setembro começarmos a colocar os pré-moldados da nova arquibancada. Qual é o diferencial desta obra? As diferenciais são muito grandes. O diferencial é outro Maracanã. O Maracanã a gente traz a história dele, traz todo esse arcabouço externo, porém o conteúdo é outro novo. O conteúdo na arquibancada, nas arquibancadas estão em uma proximidade mais com o gramado. Na questão da tecnologia de informação, muita coisa. A sonorização, a questão da iluminação, a questão do CFTV, broadcasting, toda essa parte de comunicação nova. A questão de vestiários, banheiros, a questão da acessibilidade, entrada e saída. Enfim, o Maracanã completa com segurança, dando segurança e conforto, qualidade para as pessoas. Que é a decisão de manter aberta a visitação ao longo da obra? Porque é transparência. Transparência. O público tem a paixão que o brasileiro tem pelo futebol, ele transformou essa paixão que é virtual, é sentimento, na questão física. Então o público quer saber dos detalhes, do que está acontecendo no Maracanã. E a melhor forma é você, olha, está aí, vocês podem ver. Então está aberto para as pessoas verem aqui e olhar diariamente o que está acontecendo. Existe essa necessidade, é como se fosse uma ideia de pertencimento. Isso pertence a mim e o que vocês estão fazendo no que pertence a mim. Então olha e fala, não, está aberto aí para todo mundo ver então diariamente.